E agora vamos para mais uma dica da Biconte Contabilidade sobre inteligência artificial, digitalização e recontextualização na gestão dos negócios. Olá, eu sou o Elton Orvat, fundador da Biconte e da Assessorando Company do Brasil. E o tema de hoje é sobre inteligência artificial e a sua importância para a gestão dos negócios. Talvez você nos últimos dias já tenha ouvido sobre o ChatGPT, um sistema de inteligência artificial que veio para revolucionar a forma como nós lidamos com a internet. E o que a inteligência artificial pode agregar valor para o seu negócio? E o primeiro tópico é automação de processos. Sabe aquelas tarefas que se repetem de forma mensal e repetitivas? Você poderia automatizar esses processos com a inteligência artificial, liberando a sua equipe para trabalhar em atividades que agregam valor ao seu negócio. Segundo tópico, análise dos dados. Agregando com a inteligência artificial, ela pode nos fornecer alguns insights aí de tendências, facilitando ali analisar dados e tornar o seu trabalho muito mais ágil e rápido. Três, personalização do seu atendimento. Já falamos aqui em algum vídeo sobre a importância de um bom atendimento ao seu cliente. Agora imagina você utilizar a inteligência artificial para te auxiliar nessa comunicação. Quatro, chatbots. São padrões ali de atendimentos que você já pode pré-configurar para ser ali o seu braço direito no atendimento do seu cliente, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Perceba o quanto é importante aí estar sempre antenado para as novas tecnologias. E é isso. Empreenda e viva o seu legado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.